Olá, eu sou Jarls Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 30 a 43. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. Ao percebê-lo, Moisés ficou admirado com o que via, e aproximando-se para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todo o trêmulo, Moisés não ousava olhar. E o Senhor lhe disse, Tira a sandália dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Eu vi, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi seus gemidos. Por isso, desci para livrá-los. Agora vem, eu vou enviar-te ao Egito. Este Moisés, a quem tinham negado com as palavras, quem te constituiu chefe e juiz, Deus o enviou como chefe e redentor com a assistência do anjo, que lhe apareceu na sarça. Foi ele quem nos fez sair, operando prodígios e sinais, na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto durante quarenta anos. Foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas, Deus vos suscitará, dentre os nossos irmãos, um profeta como eu. Foi ele que, na assembleia do deserto, esteve com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu as palavras da vida para não lhes transmitir. Mas, nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Antes, repeliram-no e, nos seus corações, voltaram para o Egito, ao dizer a Arão, Faze-nos, deuses, que caminhem à nossa frente, pois a este Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E, nesses dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, regozijando-se com as obras de suas mãos. Deus, então, voltou-se contra eles e os entregou ao culto do exército do céu, que está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios durante quarenta anos no deserto, ó casa de Israel? Entretanto, carregastes a tenda de Moloque e a estrela do Deus de Refã, figuras que havies feito para adorar. Por isso, eu vos deportarei para além da Babilônia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eis aqui a continuação do longo discurso que Estevão fez diante do Sinédrio. Nesse discurso, ele está recordando para aqueles homens e para nós o que Deus foi fazendo para nos salvar. Mas, dentro disso, ele está fazendo questão de enfatizar alguns pontos que mostram claramente que eram a prefiguração de Jesus. Dentre eles, hoje, Moisés. Moisés, prefiguração de Jesus. E por quê? Porque, assim como Moisés, Jesus foi rejeitado. Mas, no entanto, ele é o Salvador. É claro que essas prefigurações, elas não acontecem exatamente como, mas são fatos da história de salvação que Deus permite, conduz o povo a viver. para que, lá na plenitude dos tempos onde veio o Salvador, as pessoas pudessem identificar esta verdade sobre o Messias, sobre a salvação, na sua própria história. E é exatamente isso que Estevão está fazendo. tentando abrir os olhos daqueles homens para essa verdade que está na história do povo de Israel, que Deus mesmo fez com o povo, escreveu com o povo. Para quê? Para que nós aguardássemos a chegada dele, do verdadeiro Salvador e Redentor. Então, quando a gente vê aqui o encontro de Moisés com a sarça ardente e a voz do Senhor que fala lá e fala o quê? Eu sou. Sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Abraão. Eu sou o mesmo. E quando Jesus está no Novo Testamento, você que já leu os evangelhos, né? Os quatro evangelhos aqui no diário. Você que já leu os quatro, não os três, né? Ainda falta Mateus. para a gente fazer o estudo. Nós já olhamos João, Marcos e Lucas. Vemos que quando Jesus fala antes que Abraão fosse, eu sou. Quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo, eu sou igual a voz que Moisés ouviu. Ao mesmo tempo, ele é o Novo Moisés. E a gente vê isso na Carta aos Hebreus, na Carta aos Romanos, né? Como que São Paulo vai destrinchar essa identidade de Cristo lá no Antigo Testamento. Ele já estava presente lá. Na forma de Moisés, reencarnação, não. Mas como uma prefiguração na história. na história na história de salvação do povo. Então, aqui está. O que acontece é que Jesus está presente porque Ele é Deus no Eu Sou. Ele é esse Eu Sou. e Moisés se encontra com Ele. Então, Estevão vai decorrendo, vai continuando o seu discurso e ele tinha terminado o trecho anterior com Moisés tentando fazer alguma coisa em prol do seu povo, dos israelitas. mas como Ele tinha feito algo mal anteriormente, Ele tinha matado um egípcio, Ele falou assim, você vai querer nos matar também como matou um egípcio? Quem te constituiu o nosso líder, o nosso salvador? Um israelita falou para Moisés. Moisés com medo fugiu. Mas foi Moisés mesmo que Deus escolheu para ser o salvador. Então, esse ato de rejeição pelo povo, mas no entanto, aprovação por Deus, Deus escolheu aquele que foi rejeitado, acontece com Jesus também. Jesus vai, só que Ele é rejeitado pelo povo. Inclusive, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas, justamente para dizer que na história da salvação isso já foi acontecendo e agora vai acontecer com Ele. Estevão está lembrando dessa realidade. e continua falando, olha, sai da tua terra e vai, porque eu vi o gemido, eu vi, eu vi o sofrimento do meu povo. Veja, a iniciativa de Deus, eu vi e eu vou libertar. E eu vou libertar através de você. Esse foi o movimento que Deus fez com Jesus para nos salvar. Mas, identificando aqui as realidades que nós aprendemos no diário, o versículo 32 é um princípio eterno. É claro, eu sou o Deus. É Deus falando de si mesmo. E também uma ordem nos versículos 33 e 34 quando Ele diz para que tire a sandália dos pés porque o lugar é santo. E diz que viu e por isso, por ver os gemidos Ele vai enviar, vai, desce, por isso desce, vai para livrá-los. eu vou te enviar a ordem de Deus. E Ele continua falando que aquele que foi rejeitado com as palavras quem te constitui o chefe juiz entre nós como que a gente já ouviu isso dos fariseus quando Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores. Eles perguntaram quem te deu autoridade para fazer isso? Veja como as coisas vão se renovando é a força da palavra de Deus na história. E aqui fala também de como Moisés profetizou Jesus. Deus vos suscitará versículo 37 olha a promessa Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. É claro que Moisés não tinha a dimensão de que esse profeta seria o Messias não tinha total visão disso mas era alguém na sua envergadura mas Jesus veio para mostrar que aqui está quem é maior que Moisés aqui está quem é maior que Abraão aqui está quem é maior que Salomão para cumprir a promessa de Deus e libertação mas o povo não ouviu Moisés o povo quando Moisés subiu a montanha e aqui está sendo relatado isso também de uma outra forma que ele subiu mais uma vez falando da presença do anjo para dizer foi divino o que se viu foi divino a presença do anjo está aqui quando Moisés vai na sacerdente quando o povo é libertado e a coluna de fogo fica entre o povo e os egípcios a presença do anjo está quando ele sobe a montanha e recebe as tábuas da lei as palavras da vida como ele diz aqui a presença do anjo só que não só a presença do anjo está desde o início do discurso de Estevão porque eles veem o rosto dele no rosto dele o rosto de um anjo lá no finalzinho do capítulo 6 está escrito isso a presença do anjo também está aqui nesse discurso e ele vai ele vai na direção desta verdade contando a história de salvação fazendo-nos entender que na nossa vida Deus está presente em vários fatos nos principais fatos para nos salvar para nos livrar a história do povo de Israel é a nossa também não só de povo como a igreja o novo povo de Deus não mas a nossa de maneira individual particular Deus está presente e nós precisamos crer nisso porque é verdade quem fez a experiência do encontro pessoal com Jesus e com essa consciência olha de maneira muito honesta para a própria história não tem como negar a presença de Deus não tem como negar mas há pessoas que não fazem isso há pessoas que se negam a olhar para a própria história e não querem esperar a ação libertadora de Deus querem um Deus que faça a sua vontade por isso criam para si falsos deuses ídolos e os adoram e Deus entrega essas pessoas a própria sorte como fez para que o povo fosse deportado para a Babilônia e assim termina esse trecho do livro dos atos dos apóstolos do discurso de Estevão precisamos olhar para a nossa história eu preciso olhar para a minha história e ver Jesus lá assim como Moisés é prefiguração de Jesus aquilo que aconteceu na minha história lá atrás os fatos e acontecimentos libertadores mesmo em meio a dor e sofrimento ali já era prefiguração da ação de Cristo hoje se você hoje encontrou Cristo e se você hoje através desta leitura está encontrando está identificando nossa é verdade ali estava Jesus louve e bendiga a Deus porque pouca gente infelizmente consegue perceber que Deus está presente tempo todo em suas vidas vamos anotar no nosso diário promessas de Deus versículo 37 e depois versículos 42 e 43 pode anotar 42 todo a profecia mesmo acontece ali no 42B a parte mais destacada mas você pode anotar é promessa de Deus ordem versículos 33 e 34 tira a sandália dos pés olha a atitude que nós precisamos que nós precisamos com o que é santo sagrado respeito adoração e Deus usará os adoradores usará aqueles que tem a graça de viver e princípio eterno versículo 32 quem é o autor de tudo isso o Senhor o Deus de nossos pais de Abraão de Isaac e de Jacob anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida se você é novo aqui no canal quero convidar você a se inscrever acionar o sino da notificação deixar o seu like porque o seu like evangeliza e vamos juntos com a graça de Deus fazer a Bíblia inteira o método a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas a Bíblia e com isso a gente vai vivendo essa experiência maravilhosa de encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias na descrição do vídeo tem as informações que você precisa para fazer o estudo conosco que Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós e recorremos a vós